Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Elefone A6 Mini. Então, bora pro vídeo. O A6 Mini, fabricado pela Elefone, roda o Android 9.0 e é mais um daqueles celulares de baixo custo, visando sempre o custo-benefício. Mas, vamos às suas informações. Ele possui uma tela de 5.71 polegadas, de resolução 1520x720, tecnologia IPS e proteção não foi especificada e o PPI 295. Seu processador é o MT6761, fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, sendo os 4 núcleos de 2.0 GHz. A GPU é a PowerVR GE8300. Suas câmeras não tiveram modelos ou fabricantes especificadas, mas sabemos que a traseira possui 16 megapixels e uma auxiliar de 2, e a frontal possui 16 megapixels. Vale ressaltar que somente a traseira possui o flash, e bem, ela ganhava em 1080p a 30fps. Ele possui 4GB de RAM, do tipo LPDDR3, numa frequência de 933MHz, memória interna de 32GB, expansível até 400GB. Na parte de conectividade, nós temos espaço para dois chips, ou um chip e um cartão SD no slot 2, Bluetooth 4.2, Wi-Fi BGN 2.4 GHz, possui GPS, A-GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.180mAh, fabricada pela Elephone, entre a área de energia de 5V 1.5A, não possui quick charger e a bateria também não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em plástico, alto-falante a parte de baixo, disponível nas cores preto, azul, amarelo e cinza, em um peso de 155g. Chegamos então no seu valor prós e contras. Eu gostaria de lembrar que esse celular tem o intuito de ser barato, mas não abrimando o custo-benefício, por isso o preço dele está aí na casa dos R$ 470, nos links da descrição e também no primeiro comentário. Mas bem, seu primeiro prós fica no seu custo-benefício, é um celular bonito, ele tem sim aquele charme, tem configurações agradáveis, claro, não é um intermediário, é muito menos um top de linha, até porque ele custa R$ 470, e bem vocês sabem o que a gente encontra aqui por R$ 470. Suas câmeras, por incrível que pareça, mesmo não tendo informações das fabricantes, pelas imagens que eu vi do pessoal que já tem celular na mão da China, os youtubers chineses, asiáticos, enfim, são câmeras muito boas. A qualidade de imagem é de uma câmera de um celular de R$ 470, você não vai ter aquela vividez, aquele zoom de 16x, igual tem na nova câmera da Sony, mas enfim, você vai ter uma câmera que capta detalhes sim, não distorce tanto cores, não é muito boa em ambientes com pouca luminosidade, com pouca luz, por exemplo, à noite ou salas escuras, mas são câmeras competentes. Sua bateria também, ele manteve uma bateria até que boa para o modelo, um modelo que tem menos de 0.9 cm de espessura, e a bateria de 3.180 mAh, que não tem cookie charge, infelizmente, mas não é tão grande assim, então você não vai sofrer tanto com o celular demorando para carregar. Temos também sua memória RAM, mesmo sendo um celular barato, ele não abriu mão de ter 4GB de memória RAM, o que é muito útil caso você passe muito tempo com o celular ligado, porque quanto mais tempo o celular ficar ligado, maior a tendência de ser acumulado arquivos temporários nele, e ele ficar lento caso ele tenha pouca memória RAM. E seu processador também, mesmo sendo um MediaTek de 4 núcleos, coisa que gera muito preconceito entre as pessoas, esse processador até que é competente, eu arriscarei que ele roda assim aqueles joguinhos tipo Free Fire ou PUBG, claro, nas configurações mínimas, não espere rodar nas mais altas, mas é um processador bem competente, tanto para jogos quanto para tarefas do dia a dia. O único conta é que eu achei que não tem proteção na tela, e muita gente, por incrível que pareça, acha isso um ponto muito importante, para mim eu prefiro que o celular, caso não tenha, venha com uma película ou uma capinha, se vier, já mata essa questão, eu particularmente não ligo, mas tem gente que mesmo assim, prefere a proteção na tela. Mas enfim, você compraria o Elefone A6 Mini? Responde no card ou nos comentários, e claro, vale lembrar que o link dele está aqui na descrição, e também no primeiro comentário, para você poder verificar o preço atualizado. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Elefone A6 Mini, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve, vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook, e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto, tido dúvidas, os celulares que aparecem aqui. O link dele está aqui na descrição do vídeo, e também no primeiro comentário. tido de vocês, se inscreve no canal, tido de inscreva-se no YouTube, e também no Facebook, e também no Facebook,